Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada na obra Magistratura Federal, que faz parte da coleção Roteiros de Prova Oral. Essa obra visa revisar os temas que são mais comumente abordados em provas orais da Magistratura Federal. A gente tem aqui como coordenadoras a Mila Gouveia e a Carla Tom Oliveira. Aqui são mais de 1.400 questões simuladas e comentadas de prova oral e aqui autores experientes em concursos de Magistratura Federal. Vamos dar uma olhada, então, na estrutura dessa obra. Veja só, aqui você tem os diversos pontos abordados, direito administrativo regulador, agências, e aqui as questões. Veja só. Jurisprudência. Veja que a letra aqui é grande, confortável, você tem destaque em palavras-chave. E tudo isso, pessoal, tudo isso você encontra aqui pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site, você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula justpoints que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser. Lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá, não perca essa oportunidade.